Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um show de artesanato, uma enciclopédia de lindos, cestas e gaveteiras de fibras sintéticas pessoal, com variedade de cores, um mais lindo que o outro, então nos ajudem tá bom pessoal? Assistindo este vídeo até o final, faça as suas coisas para ajudar o nosso canal, tá bom pessoal? Curta, comente, compartilhe este vídeo assim que ele acabar, gratidão a todos os inscritos do canal, que temos ajudado, tá bom pessoal? A crescer o canal, muito obrigado, tá bom? E você aí, que assiste os nossos vídeos, mas não tomou a decisão de fazer sua inscrição, nos ajude, inscreva-se no canal, tá bom pessoal? Eu vou ficando por aqui pessoal, curta este vídeo até o final, faça o seu Deus, até a próxima, um abraço! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!